Jogar Bola Eu sempre quis jogar bola e eu lembro que eu fui numa escolinha lá em Sorocaba, uma escolinha de futsal, onde meu pai era sócio de um clube lá, DPM, e eu disse que eu queria jogar bola pra ele e a gente foi lá na quadra, ele falou que só poderia com seis anos, eu tive que esperar fazer seis anos, daí quando eu fiz seis anos eu fui lá e comecei a treinar, e o curioso é que no meu primeiro jogo logo já precisou de goleiro, assim. Daí ninguém queria ir no gol, ficou aquela discussão, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou e daí eu fui meio bravo, né, pra não acabar o jogo mesmo e acabei dando sorte, a bola batia em mim e acabei fechando o gol no jogo lá e por um acaso o treinador, por um acaso não, né, acho que coisa de Deus, o treinador era ex-goleiro e viu, pô, você tem qualidade no gol e tal, você não tem vontade, e começou a me treinar, todo goleiro quando é criança gosta de agarrar no gol, de saltar, de pular, de fazer graça. Daí ele começou a me treinar e fui indo, peguei gosto, aí não saí mais. Meu pai sempre sonhou também em jogar bola, né, meu pai ele chegou a jogar, ele jogava, só que o pai dele acabou falecendo, ele tinha 14 anos e a mãe muito simples, uma família simples, né, a minha avó era costureira e daí ele teve que parar pra trabalhar e pra ajudar a família, então foi sempre um sonho que ele teve e ele, por circunstâncias da vida, acabou não tendo muito apoio e quando eu falei que iria jogar, ele me apoiou mil por cento, fez tudo pra mim, me apoiou mil por cento e minha mãe, que era educadora, minha mãe falou, você só vai jogar bola se você estudar. Hoje diminuiu muito isso, mas antigamente todo mundo falava, pô, jogador de futebol não estuda, jogador de futebol é meio burro, jogador de futebol é preguiçoso e tal, não sabe falar direito, então hoje mudou muito isso, mas antigamente era assim, então ela disse que, ela falou, você só vai jogar bola se você estudar, aí eu prometi a ela que eu iria estudar. Pra mim foi tudo perfeito assim, foi tudo escrito por Deus, eu joguei nessa escolinha DPM o nome, joguei até meus 12 anos lá, futsal, com 12 anos eu comecei a jogar campo, fui pro São Paulo, joguei no São Paulo um ano, e continuei jogando futsal, porque no São Paulo era dente de leite, eu treinava uma, duas vezes por semana, e treinava futsal em Sorocaba, e joguei um ano todo no São Paulo, no final do ano eu fui dispensado, e daí o próprio cara do São Paulo, um diretor que gostava muito de mim lá, me indicou num clube de coreano, que os coreanos pagavam pra fazer intercâmbio, eles vinham da Coreia, pagavam pra aqui, e ficava em Itu treinando, o Interclube é o nome do time, uma estrutura fantástica, e treinava lá, treinei lá com 13, 12, 13, 14 anos assim, quando eu fui pro Bahia, e joguei dois anos no Bahia, joguei 14, 15 anos no Bahia, daí vim de férias, falei pro meu pai que não queria mais voltar ao Bahia, meu pai me apoiou tudo, mas aprendi muito lá, foi show de bola pra mim, aprendi a morar sozinho, aprendi demais lá, profissionalmente, futebolisticamente, tive treinadores de goleiros ótimos, e vim pra cá nas férias em dezembro de 2005, e daí fiquei em casa, até fevereiro de 2006, quando eu fui pro Ituano, eu sou de Sorocaba, Itu pertinho, fui pro Ituano, daí joguei no Ituano até novembro de 2006, quando um empresário chegou pra mim, falou que tinha possibilidade de eu fazer um teste aqui no Santos, eu tinha jogado contra o Santos, e o Santos tinha gostado, e daí vim pra cá em novembro de 2006, treinei uma semana, e já entramos de férias, daí fui pra casa tudo, fiquei de férias e voltei no começo do ano, daí comecei, fiz teste, passei, federei, comecei a jogar no Juvenil, daí subi pros Juniores, assinei meu primeiro contrato profissional, a gente conquistou muitos títulos na base, graças a Deus, fomos campeão na Itália, em Porto Seguro, campeão paulista, daí joguei a Copa São Paulo em 2009, e acabei subindo pro profissional. Cara, você vê que os planos de Deus são perfeitos pra nossa vida, porque, como eu disse, eu subi pro profissional em 2009, em setembro de 2009, na época era o Vanderlei Luxemburgo treinador, o Eduardo Bahia preparador de goleiros, eles chegaram pra mim num treino de manhã, e falaram, ó, fique esperto que você vai ter uma surpresa no final de semana, você vai jogar. Era um treino de dois períodos, eu tinha treinado de manhã, eu fui, almocei, subi pro quarto feliz da vida, eu falei, caramba, vou jogar e tal, e daí no treino à tarde eu quebrei a perna, eu tive essa fratura na perna em 2009, daí na minha cabeça eu falei, poxa, eu acabei de subir pro profissional, não, pô, vou abrir espaço, né, porque eu estando aqui, agora vou abrir espaço pra trazer outro goleiro, talvez eu perca espaço, uma lesão séria também, né, uma fratura de tibia e fíbula. Fiz a cirurgia, operei com o Grava, com o médico fora de série, e comecei a tratar, cara. O CEPRAF pra mim foi espetacular, que eu conheci pessoas fantásticas que até então não conhecia, porque eu tinha subido profissional e só jogava aqui, não tinha lesão, nunca ia lá e tal, e, pô, fiz uma amizade muito grande, o tratamento que eles fizeram comigo foi fantástico. O médico disse que de seis a nove meses eu voltaria a jogar, e deu três meses e eu já tava zerado, porque é osso, né, meu osso calcificou rapidinho, foi um milagre de Deus, assim, e comecei a treinar, e como Deus prepara tudo, porque eu voltei a treinar em dezembro, todo mundo entrou de férias e eu fiquei aqui, com o Thiago, com o Avelino, com o Rafael, fiquei aqui em dezembro treinando as férias todinha, então quando todo mundo voltou em janeiro eu já tava treinando há um mês, então eu tava voando, e cheguei com o Dorival chegando e o Barbiroto, todo mundo, trocando comissão técnica e comecei pelo meu espaço, terceiro goleiro, mas treinando, dando a vida nos treinos, porque é com o trabalho que a gente conquista a confiança das pessoas. Em maio eu tive a oportunidade de jogar, e se a gente for fazer uma conta, né, de setembro a maio, era pra mim estar mais ou menos voltando a jogar, pelo que o médico disse, em maio eu tava tendo a oportunidade de ser titular, naquela época, em 2009, o Santos tava brigando pra não cair, e entrei em 2010 com um time fora de série, brigando por títulos, então como Deus preparou o momento certo, assim, pra mim entrar, com grandes jogadores, brigando por títulos, conquistando títulos, depois de um período difícil que o Santos teve sem vencer, e fazer parte de tricampeão paulista, essa Libertadores que você comentou, que foi muito especial, porque antes da Libertadores houve alguns questionamentos falando, pô, o Rafael é muito novo, será que ele dá conta de jogar Libertadores, e eu ouvia aquilo, guardava, trabalhava, e ter a oportunidade de ter sido campeão ajudando, né, fazendo boas partidas, depois de 48 anos foi perfeito, e foi só uma crescente, assim, com um clube maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, com jogadores e amigos, eu acho que isso é a diferença aí, e mais ressaltar mesmo o trabalho das pessoas, porque às vezes as pessoas vêm, pô, o Rafael ali jogando, se destacando, mas não vê o que tem por trás da gente, né, o trabalho de academia, com o Fernando que fica na academia, o trabalho de fisioterapia, eu faço fortalecimento todo dia com o Thiago, fisioterapeuta, então essas pessoas às vezes não aparecem, mas se não for elas ali pra nos trabalhar, preparador de goleiro, o Oscar, o Arzu, então, se não for eles assim, é esse trabalho coletivo que faz o Santos ser vitorioso, acaba aparecendo a gente, mas todo mundo é muito importante pra essa conquista, e por isso que a estrutura do clube é tão importante. Eu entendi, mas nós vamos classificar, olha no meu olho, nós vamos classificar. Cara, aquele dia foi curioso, eu não sou, eu não sou uma pessoa assim que gosta de falar muito, né, eu gosto de trabalhar, tal, e ali acabou o jogo contra o Colo Colo, a gente tinha perdido, e um torcedor me chamou ali e falou, pô, irmão, dá um autógrafo aqui, Rafael, tal, eu vim e dei um autógrafo pra um torcedor, pra um moço que tava ali, pra uma menina que tava ali, daí começou a chegar alguns torcedores falando, pô, o time, tal, tal, e deu ouvindo aquilo, eu comecei a conversar com eles e falar, poxa, calma, cara, pô, e até uma hora eu me exaltei um pouco, falando, pô, calma, nós estamos ganhando tudo, nosso time é bom, e daí os caras falam, pô, mas nosso time tá mal, e a gente tinha que ganhar as últimas três partidas, e eu não falei aquilo pra acalmar a torcida, nada, eu falei aquilo porque eu sinceramente acreditava na nossa equipe, Deus abençoou da gente ser campeão, porque nossa equipe era boa também, mas eu não falei aquilo pra acalmar, eu falei porque realmente eu acreditava, a gente podia não ter sido, mas eu falei aquilo porque nossa equipe era forte, tava comprometida, a gente não tava ganhando jogos por detalhes, mas a torcida pra um clube de futebol é muito importante, pra um atleta também, você vê que a torcida te confia, gosta do teu trabalho, isso te motiva, e quando não gosta, te motiva também de você mostrar que você tem condições, mas eu acho que a torcida por um clube de futebol, e falando do Santos, a nossa torcida é muito importante, principalmente na Vila Belmiro, já visto que, acho que nós estamos em junho, e a última derrota que a gente teve na Vila Belmiro foi em agosto do ano passado, pra mostrar como tem a força da nossa torcida, e como a torcida é importante pro atleta quando ela tá motivando. É muito bom jogar na Vila, é difícil, não tem como explicar, o campo é perfeito, a atmosfera assim é show de bola, o estádio apertadinho, torcida perto, eu acho que os adversários também respeitam muito, já respeitam o Santos por si só, porque é um clube grandíssimo, e jogar na Vila também respeitam, então, é muito bom jogar na Vila, nossa casa, nossa cidade, perto de casa, é bom você também acabar o jogo, já tá perto de casa, pra você chegar em casa, ver tua família, tua esposa, e o campo é ótimo. Eu acho que a maioria das pessoas sabe a minha história, eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, e eu tenho uma imagem da minha mãe que nunca saiu da minha cabeça quando eu tinha 6, 7 anos, que ela me levava pra jogar, que eu olhava na arquibancada, a criança ficou olhando toda hora pra arquibancada, ela falava, olha pra quadra, olha pra quadra, eu fazia uma defesa, olhava pra ela, ela mandava beijo pra mim, e eu queria dizer uma coisa, eu queria muito poder olhar hoje pra arquibancada e ver minha mãe, só que eu creio que isso não é por acaso o que está acontecendo, uma final, cair no dia das mães, então eu peço, se a gente tiver que sair quebrado daqui, pra gente ser campeão, vamos ser campeão. E eu tenho imagens muito, tipo assim, minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos, e eu tenho imagens muito reais, e eu só tenho lembranças maravilhosas, minha mãe foi uma mãe perfeita, só coisas boas, e tenho uma imagem de eu na quadra, sempre olhando pra arquibancada, ela comprava bexiga e levava, daí as mães enchiam bexiga quando a gente entrava e estourava, e durante o jogo, criança, eu ficava toda hora olhando pra ela, e ela ficava falando, olha pra quadra, olha pra quadra, então eu tenho essa imagem assim, e por isso que eu falei que era um dia das mães, e eu queria poder olhar pro campo e ver minha mãe ali torcendo e tal, mas eu sei que ela está feliz, e meus pais, se não fossem meus pais, com certeza, primeiramente Deus, mas se não fossem meus pais, foram eles que me apoiaram, foram eles que me levavam pra treinar, foram eles que se viravam de pé a cabeça pra me dar uma luva e uma chuteira que não é barata, se viravam pra me dar tudo pra não faltar, pra me treinar, e às vezes as pessoas vem a gente jogando, como eu disse, e não imaginam tudo que a gente passou, eu sofri muito, perdi minha mãe, porque eu era muito novo, mas eu também amadureci, eu cresci, a minha família, depois que minha mãe faleceu, sempre foi unida, mas acaba se unindo ainda mais, eu, meu irmão e meu pai se unimos ainda mais, porque acabou ficando a gente, e meu pai que, até no dia das mães, nesse dia das mães agora, eu escrevi uma mensagem, depois postei do meu pai também, pra falar dele, porque ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é meu amigo, ele é meu parceiro, então, minha família é tudo pra mim, meus avós, meus tios, primos, primas, a minha esposa, que é minha guerreira, que tá comigo chorando, sorrindo comigo, então, se não fosse a nossa família, faz falta, minha mãe faz muita falta, mas, como eu disse, ficou as lembranças só boas, eu não tenho nenhuma lembrança ruim, assim, dela, são só coisas boas, e que a alegria é maior do que a tristeza, então, fica aquele sentimento bom. Se você olhasse hoje pra arquibancada, provavelmente a mensagem que ela te diria é, Rafa, olha pro campo, pelo amor de Deus, mas se você pudesse dizer alguma coisa pra ela hoje, o que você diria, cara? Ah, dizer que eu amo muito ela, que foi especial demais o tempo que eu vivi com ela, eu tenho muitas imagens na minha cabeça, porque ela era a coordenadora da escola que eu estudava, então, a gente acordava, ia pra escola todo dia junto, voltava, almoçava, quando ela tinha folga à tarde, a gente ficava assistindo sessão da tarde, debaixo da coberta, o maior calor, e eu queria ficar debaixo da coberta, ela, filha, tá calor? Não, mãe, debaixo da coberta, então, fazia pipoca, fazia carinho, depois ela, minha mãe faleceu de câncer, dela carequinha, eu ficava fazendo carinho nela, e nunca vi chorando, sofrendo, sempre forte, guerreira, e muito especial, assim, foi tudo muito maravilhoso, queria muito poder dar um abraço, assim, nela, mas, como eu falei, as lembranças que eu tenho do tempo que eu vivi com ela são tão maravilhosas que não tem nem espaço pra tristeza. Bom, meu nome é Rafael Cabral Barbosa, goleiro do Santos, e dizer que esse clube é especial demais pra mim, eu amo estar aqui, amo jogar aqui, conheço todo mundo neste clube, agradeço demais por todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha vida toda, mas, principalmente, aqui no Santos, pessoas que ainda continuam aqui, outras que já foram embora, tanto atletas como profissionais, e todos, 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 tiveram uma participação muito grande na minha vida, às vezes, a gente dá entrevista e não cito o nome de todos, porque é complicado de ficar falando, mas todos foram muito importantes, dizer que eu estou muito feliz e que a gente sempre vai estar dando a vida, trabalhando pra tentar ganhar sempre mais títulos e dar alegria pra gente, pra nossa família e pra vocês torcedores aí. Um abraço!